Calma Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloquei os pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descer no estudo Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloquei os pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descer no estudo Calma Deixa eu respirar um pouco Somos dois loucos Olha a gente nessa cama de louco O que cê sente quando cê mede Minha cara Pra ter uma hora de calma zoada Eu percebo até pra visitar Cê não sabe Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloquei os pedaços pra quebrar de novo Coloquei os pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descer no estudo Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloquei os pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descer no gostoso